Vídeo maluco aqui, treinamento agressivo de abdômen para quem está com fraqueza lombar que é uma dor que realmente incomoda o ciclista ou outros adeptos de esportes e também pessoas normais que querem fazer o abdominal e não tem noção eu vou passar aqui alguns movimentos recepcionais e brutais perigantes para quem está com fraqueza abdominal, passa a visão vai começar pelo básico, mesmo com a coluna reta 3 de 30, esse é básico, pelo avanço dele 3 de 30 o que é muito bom, estabilizador lombar porque o abdômen é o músculo que estabiliza a lombar então você tendo um abdômen forte, você vai evitar a dores da lombar e esse aqui, 1 minuto, 3 séries com o abdômen contraído mas pode começar com 30 segundos quando você estiver brutal nesses, você pode entrar no Netshoes ou qualquer site e comprar rodinha maluca rodinha maluca, custa uns 50 reais, mas é um exercício perfeito para ciclista passa a visão 4 de 12, tá bom aí quando você tiver futão nesse, já vai para um avanço maluco, sem fingimento passa a visão 1 2 por aí vai, sem fingimento, brutalidade aflorando o abdômen é um músculo muito importante para qualquer esporte, atividade física o bem estar também, quem não quer ter o abdômen sarado hoje em dia quer ser feio, abdominal é a solução tem alongamento também, para melhorar, torna alocada aqui ó, esse aqui, 20 segundos 20 segundos, mais 20 com as duas repetir 30 vezes, muito demais, tem isso sim, valeu galera e aí e aí e aí e aí